É só botar o pé na rua pra gente ver carros em cima da calçada. Um transtorno até pra quem está a pé. Imagine-me pra quem anda em cadeira de rodas. Essas imagens foram feitas no conjunto Veracruz, mas se repetem em toda a cidade. E às vezes nem a própria calçada ajuda. Infelizmente, o Goiânia não proporciona essa tranquilidade. Muito pelo contrário, são calçadas mal feitas, calçadas ruins. Muitas vezes nem existem essas calçadas, rebaixamentos. E sem contar também a falta de bom senso, né? Com carros parados nas calçadas, mal estacionados, enfim. Ocupando as vagas específicas para as pessoas com deficiência. Segundo o dicionário e a engenharia urbana, passeio público, também conhecido por calçada, é a parte da via pública, normalmente em nível diferente da pista de asfalto, reservada à circulação de pessoas, independente de idade, estatura ou qualquer limitação de mobilidade. Não é, portanto, lugar de carro. Isso traz consequências sérias, que incomodam bastante as pessoas que precisam se movimentar pela cidade. Uma lei de 2015 criou o Estatuto do Deficiente, o que melhorou muito a vida dessas pessoas. Mas é evidente que ainda falta muita coisa para fazer. Por exemplo, no transporte coletivo. A Rede Mobi aqui de Goiânia, que reúne as empresas de ônibus da cidade, diz que toda frota 100% é acessível. Tem algum tipo de mecanismo para ajudar o deficiente a entrar no veículo. Você vai ver uma experiência de uma cadeirante que mostra que não é bem assim, não. Aparecida Conceição, espera o ônibus no centro da cidade. São 4 horas da tarde e ela quer ir para casa em Senador Canedo. Estou aqui no ponto de ônibus, passou um ônibus agora para o Novo Mundo, sem rampa. Então eu tenho que esperar o próximo, esperar o que aparecer com rampa. Vários ônibus passam, até que ela consegue chegar ao terminal da Praça da Bíblia. Não é nem metade do caminho e começa tudo de novo. Estou esperando o ônibus até agora. Finalmente, aparece um ônibus com a rampa. Essa espécie de elevador em cima da escada. Só que está emperrado. A rampa estragou e estão tentando arrumar a rampa. Olha que situação. Aparecida consegue andar mais um pedacinho. Está agora no terminal Novo Mundo. Mas repare que já é noite. Ela saiu no meio da tarde do centro de Goiânia. Estou até agora. O ônibus passou, o motorista não quis me levar. Porque no ônibus não tem rampa. E falou que eu tenho que esperar o próximo. O próximo, deu das 4 horas que eu estou esperando o ônibus. E até agora nada. Agora passa das 8 da noite e a cadeirante não saiu do terminal Novo Mundo. Esse já é o 9 ônibus que passa. Já é o 9º. Sem rampa. E eu estou até aqui agora. Até o fiscal está aqui. A cadeirante só deixou o terminal quando um fiscal se comoveu com a situação dela. A fiscal lá teve que arrumar um ônibus de outro setor para me levar lá. Ela pegou um ônibus de Goiânia para me levar lá. Só para me levar no Senador do Canedo. Entendeu? O sofrimento de Aparecida é resultado de um sistema de transporte público perverso que já castiga qualquer passageiro. E mais ainda, os que têm a limitação de uma cadeira de rodas.